As bibliotecas são um espaço com reconhecida importância ao longo da história, onde civilizações as ergueram para que o conhecimento que guardam pudesse ser perpetuado e conhecido pelas gerações futuras. Elas são um espaço de excelência na manutenção do conhecimento da humanidade e o seu acesso a todas as pessoas eleva-as a pilares socioculturais e científicos sem par. A Rede de Bibliotecas de Lisboa, com mais de 135 anos, tem sido precisamente um dos vetores na construção da democracia em Portugal. O seu slogan, As Pessoas Fazem a Biblioteca, é espelho desse caminho, onde a promoção da diversidade, da igualdade e do respeito mútuo desagoam desde 2017 numa programação mais inclusiva. Nos últimos anos, a Rede de Bibliotecas de Lisboa reforçou a sua aposta pela promoção da igualdade de género e da visibilidade das pessoas LGBTI+, com reflexões internas, formações das equipas e a realização de atividades em prol da igualdade e da inclusão. Todo este trabalho culminou no lançamento do manual aberta a todas as pessoas, servir a comunidade LGBTI na sua biblioteca, que tem apoiado o trabalho de bibliotecas por todo o país. É por uma rede nacional ainda mais acessível e segura para todas as pessoas, que a Ilga Portugal aplaude as bibliotecas municipais de Lisboa, atribuindo à sua equipa o Prémio Arco-Íris 2021-2022. Abertura